Carnaval 12.019 eu estou encontrando, sabe quem é aqui? Ele que é responsável pelo trânsito de Salvador. Exclusivamente agora, com todo o carinho do mundo, o trânsito do Carnaval, a maior festa popular do planeta. Fabrício, como é que está o trânsito? Olha, quarta-feira já, cada ano nos surpreende cada vez mais. Esse ano então, nos surpreendeu muito. Um movimento altíssimo, em áreas que a gente não estava esperando. Você vê aí a rua totalmente tomada. Mas é uma festa linda, uma festa que Salvador sabe fazer muito bem. Aí eu te pergunto, com relação a estacionamentos, tem estacionamento à vontade? Olha, estacionamento não é à vontade mais em lugar nenhum do mundo. A quantidade de carros hoje supera, com certeza, o espaço público aonde se estaciona. Então, por isso que a gente recomenda sempre que as pessoas venham de transporte coletivo, de transporte solidário, para que a gente tenha menos carros aqui no circuito. Está vendo você? Vinha de mototaque, vinha de ube, vinha de taque, vinha de van, vinha de jegue, vinha de carroça, vinha de bicicleta, mas deixa o seu carro em casa. E se beber, Fabrício? Não dirija. E você pegar? O carro vai para o pátio, né? Ave Maria, quanto custa? É caro. Perde ponto na carteira? R$ 2.900, perde, perde, perde ponto. E ainda tem o direito suspenso de dirigir por 12 meses, após um processo administrativo que é feito pelo Detran. Atenção, você que vai tomar todas, pegar seu carro, achar que vai, sabe, ter a sorte de não ser pego, preste atenção que o secretário aqui da Transalvador, Fabrício, está dizendo, se você for pego bebendo, você está ferrado. É, a gente recomenda, de repente, para a segurança de todos, Salvador vem dando exemplo na redução de acidentes, na redução de mortos no trânsito e, com certeza, a bebida é um dos que contribuem mais para os acidentes na cidade, em qualquer cidade, em qualquer grande centro urbano. Parabéns, você abriu as portas para os mototaxistas, abriu as portas para os taxistas, abriu as portas para o Uber, abriu as portas para as vans, está de paz com todo mundo para que a festa possa ter sucesso, né? É, claro que cada um com suas restrições em função, evidentemente, de uma operação que é montada com muito cuidado para dar, sobretudo, segurança a todos que estão aqui. Obrigado, Fabrício. Eu que agradeço a vocês, bom Carnaval. Pois é, está aí, Mãe de Folia, Carnaval 2019. Mãe de Folia, Carnaval 2019.